O ABC 20 Neilson, 11 Charles, 8 Pilio, 10 Tiburcio, 13 Eric Tudo certo, vai começar o jogo aqui no Machadinho Não vamos ficar aqui esse restinho de ano, não vamos não Reginho? Olha, será? Dia 22 A cidade aqui é maravilhosa, realmente O Júnior faça como de conta que o jogo está indo também para a RedeTV, tá Júnior? Passaram o jogo aqui, o ABC, a sua direita, todo de branco O Joinville, a sua esquerda, todo de negro, detalhes em vermelho, tricolor Joinville Começa o jogo O Ari, trabalhando a bola ali Fred, voltou aqui atrás com o James Tentou na frente com o Júnior, chegou com tudo ali, deu de bico Tiburcio, a bola vai para a lateral Só para lembrar, e o torcedor do Cascavel ficar com mais raiva ainda O ABC ganhou do Banespa, se o Cascavel mantém o resultado contra o Minas O Cascavel é que estaria jogando ali contra a Malve E os jogadores todos do ABC disseram que não iam entregar coisa nenhuma Olha o Fred, jogando com o James James Júnior Ari Júnior aqui pela direita, a bola saiu, linha de fundo, já repõe a equipe do ABC Trabalha lá pela direita o Eric Voltando atrás com o Piliu Piliu até Tiburcio Charles Era na frente com o Eric, houve o corte Olha, ficou com o Fred Deixa eu ver se o PC está prestando atenção no jogo Está prestando atenção no jogo Acho que ele está olhando o Fred Olha o James Ele está sempre batendo papo Olha o James e o gol James No vacilo do Eric e do Neilsson James Número 2 Veja aí, o Eric e o Neils se atrapalharam A bola bateu no James E faz o primeiro do jogo 1 a 0 Restando 18 e 45 para jogar A bobeira da zaga ali Joinville já faz 1 a 0 Agora vai pintando o clássico Barriga Verde na decisão Aí o Piliu jogando atrás com o Tiburcio Tiburcio passando pelo James Veio na dividida ali O Júnior ganha esse canteio O ABC aqui pela esquerda O goleirão no detalhe o quinzinho para você O goleiro do Joinville Bola vem do outro lado Para o Piliu bateu forte Bateu na primeira bola Acabou saindo em lateral Porque bateu no Ari Lembrando de novo O Joinville e Malvin descansaram um dia Tiveram um dia mais de descanso Acabou um dia antes lá em Mossoró Isso faz um pouquinho de diferença Mesmo ontem classificado já Piliu entrou bastante no jogo Tiburcio também O Eric começou jogando O desgaste aqui foi bem maior Porque foi um pé de ganha danado Para a classificação Apesar do ABC sair primeiro na chave E o Charles hoje já entra É uma dúvida aí Que o Anderson fez um teste no vestiário Sempre ainda a contusão É o jogador base O jogador pensante Na equipe do Hernani E aí o Charles hoje Cupa sua vaga Vem James James outra vez Ano James trabalhando a bola Jogando ali na esquerda A bola vem no meio Fred a batida Neilson pegou Veio o ABC Piliu jogando atrás com o Charles Charles na bola Jogando com o Eric Eric Piliu Aí Piliu Jogando com o Tiburcio Tiburcio saiu A bola tocada em lateral Faltando 17 e 20 Para jogar Neivito está aqui assistindo o jogo Também Ao lado do Roberto James É ele não estava nos planos do Hernani Aí tomou esse gol logo de cara Mas continua marcando No mesmo padrão Marcando atrás Tentando roubar essa bola Tocando a bola ali na esquerda Calma Belardo A história do Fred já passou Já acabou Fred pode ser convocado Para a seleção amanhã O amigão Abelado da capital Está interessado Na história do Fred Fugindo ali o Tiburcio Olha o contra-ataque do ABC Ganhou o Tiburcio Bateu Quinzinho Fez a defesa O Ari tocou Para escanteio Perde uma chance boa No contra-ataque do ABC Bandeira Exatamente Jorge A velocidade Dos dois jogadores Atrapalhou um pouco o Tiburcio E na boa saída Do goleiro Quinzinho E Vitor O gol de empate Olha a bola batida Bateu no Fred Ganha escanteio De novo Tiro de canto Aqui pela esquerda De novo Três para trás Entregou o Betis No meu tempo É, agora O gol era pênalti É, agora foi lateral Tiburcio Jogando a bola Com o Charles Charles Outra vez Tiburcio Oimano Tarciso Boa bola Para o Eric Podia ter batido No gol Preferiu tocar atrás A bola bateu no Júnior Saiu a lateral Cobrou tão mal Mas mal Que jogou a bola Para a lateral Faltando 16 e 23 Para jogar Zero a zero Em faltas Um a zero Vai ganhando o jogo Joinville Igual do James Olha o Totonho Está fazendo Desciculando aqui Não quer a equipe Aqui atrás Quer que a equipe Dê uma pressão Na equipe do ABC E não deixar acontecer O que aconteceu agora Deu ali Jogando com o Júnior Fred Júnior Outra vez Fred Ali James A bola batida A defesa do Nielson Faltando 16 Faltando 16 para jogar É a KTV Cascavel Paraná Educativa Em todo o Brasil Nas semifinais Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Vai repor a bola Quinzinho Jogando com o James James outra vez Quinzinho Vem o Joinville Vem o Joinville Ari James James com o Fred Ari Júnior está pela esquerda Recebendo Jogou com o Fred Fred vai até Júnior Jogou com o Fred James Aí Júnior James James É uma questão de Fonética Ali o corte tirando de cabeça A bola vai pra fora Ele prefere ser chamado de James Né Regime Faltando 15 Para jogar 1 a 0 Gol de James Altiburso Esse aí é o Bilil Jogando com o Charles O Eric está pedindo a bola Charles com o Bilil Bilil Eric Bilil Bateu Forte A bola passou Já falei pro Neivito Neivito O Bilil ganha menos Que o Gleis Não era uma boa Esse Bilil No time do Cascavel Sabe o que o Neivito Falou pra mim Ele já jogou no Paraná Não jogou nada Ele é artilheiro Da Taça Brasil Você viu como é que ele chuta Aí Regime O Bilil aí Está sendo chamado Do exterminator Aqui da torcida do ABC Está numa fase boa O Bilil Já teve passagem Lá pelo Paraná Ninguém deu muito crédito Até era um jogador Comum Normal Mas aqui ele está Acima da média Jogando bem Em todas as partidas E sendo artilheiro Inclusive É a KTV Cascavel A Paraná Educativa Em todo o Brasil Nas semifinais Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Compõe ali o ABC A bola saiu do outro lado Aqui em lateral Que favorece O Joinville O James já vem chegando Ali para a cobrança Você vê no detalhe ali O técnico Totonho Vem o Ari A Malve já está na final A decisão é amanhã Às duas da tarde James Arriscou dali Neilson soltou Bilil Jogando com o Charles Tocou no meio Para o Eric Para o Bilil Olha a paulada A bola passou Longe do gol O Quinzinho 13h35 Para jogar Nesse domingo Às nove da noite Tem gol de ouro Para você E depois Tem o Brasil Nação Com Germano Rigoto Governador Do Rio Grande do Sul Aí o Junior Voltando atrás Quinzinho Quinzinho na frente James Bola já saiu Em lateral E houve um grilho Ali do Charles Do Junior Exatamente Jorge É que a jogada De efeito Realmente não O jogador não gostou muito Aí foram Quase para vias de fato Mas não aconteceu nada O jogo segue Tocando a bola ali Tibúrcio Estratégias Júnior Mufato Estratégias Faltando 12h57 Olha o enrosco aí O Charles com o Junior Falou o Junior Sempre tem uma confusão Né Regime São duas formas Diferentes de jogar Aqui O Joinville Joga com o pivô Rodando O Fred está saindo Toda hora Ele está aqui na ala direita Agora Pode receber essa bola E o ABC não Joga com o Eric Mais fixo Na frente Não sai Sai pouco Para receber essa bola Então o Joinville Tem que cortar O passe Desse homem da bola Para não chegar no Eric Está chegando Está entrando Muitas bolas ali Para ele dominar E servir os companheiros Até agora Ele não girou nenhuma Ele tem perco Também muito forte Da bola Veio o Joinville Escorado pelo Junior E o Brasil 11h15 11h25 Para jogar Jameis Sentou na frente ali Nelsinho Tirou Nelsinho Jogou com o Eric Eric faz o giro Toca atrás Com o Bilil 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 com o Tibúcio Prendeu o Tibúcio O outro lado Está pedindo o Bilil Sozinho O Tibúcio demora O Bilil Vai a loucura Olha o Tibúcio Arriscou Quinzinho Soltou Fez a defesa 10h55 Para jogar 1x0 É o Joinville Tem no banco Rogério Goleiro de extensão brasileira Totonho Preferiu Começar esse jogo Com o Quinzinho Aí o Bilil Jogando com O Eric Eric com o Tibúcio Nelsinho Está aqui pela esquerda A bola vem Entre as pernas dele Chegou por baixo Ali Faz o corte É a KTV Cascavel Paraná Educativa Em todo o Brasil Nas semifinais Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Tem problemas de audição Piliu com Bilil Pi 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 P de Pato P de Pato É Piliu Eu estou falando Piliu Se estão ouvindo Bilil Não posso fazer nada E é o segundo ano Na encrenca Aí o Pilil Fred Está bem marcado hoje O Fred Está bem marcado E eu tenho que colocar Olha O Joinville Fez aquele gol Numa falha individual De marcação E depois não criou Tantas jogadas assim Está esperando Claro um contra-ataque Mas até agora Não armou nenhum E o Neilson Fez poucas defesas Ali Além do gol Que tomou Faltando 8 e 55 Para jogar Aí o James Fred Aqui na direita Outra vez Com o James James bateu E a bola e o gol Júnior Número 5 Na bola tocada Do James Júnior Aproveitou A falha da zaga Você vê aí Escorou Fazendo 2 a 0 Para o Joinville Faltando 8 e 41 Para jogar Vamos ouvir Lúcio Essas bolas Que estão Vindo pelas alas Lá do oposto Subindo Tem que deixar Essa bola Dentro da área Não Por isso Nós temos que subir Um pouco a marca Mas cuidado Que eles tocam E sai E vamos tomar Nas costas Agora Calma Temos que fazer Um gol de cada vez Tá Vamos lá Vamos lá É Primeiro O Neilson Demorou um pouquinho Para cair Apesar do chute Ser muito forte Cruzado Ele demorou um pouquinho Vacilou E você pode vacilar De novo É uma grande equipe Mas se a gente Nota o ABC Sabe que está Enfrentando um adversário Superior Taticamente Até fisicamente Não tem aquele mesmo Aquela mesma Entusiasmo Dos outros jogos Porque a marcação Do Joinville Também não deixa Isso acontecer No lance do James Foi claro isso Eles provocam E o James pegou Continuou na marcação Virou as costas E segue o jogo Fininho Número 10 Entra na equipe Do Joinville Vencendo por 2 a 0 Faltando 8 e 32 O Tarciso Entrou no time Do ABC Já jogando com o Nelsinho James tirou dali Fred escorou A bola com o Ari Vem atrás Até o goleiro Do Neilson O Eric Vem aqui no pivô O James saiu Na marcação dele E joga com o Nelsinho Nelsinho com o Tarciso Com o Charles Da pela direita Acabou ganhando O lateral Já cobrado Atrás Com o Tarciso Tarciso Eric Escorregou ali Na água Que foi deixado Pelo banco Do Joinville Tentou no meio Quase o que o Fred rouba A bola vem com o Tarciso Foi muito forte Não dominou Saiu É lateral Que favorece O Joinville Fininho Já vem na reposição Faltando 7 5 e 54 Para jogar Betinho 9 Também no ABC Agora É a segunda semifinal Da Taça Brasil No primeiro jogo O Amal Ganhou 5 a 1 Do Minas Tênis Aqui o Joinville Vai ganhando 2 a 0 Do ABC Por enquanto Vai dando o clássico Barriga verde Na decisão Amanhã Às 2 da tarde Aí Fred Fred jogando com o Fininho Ari Outra vez Fininho Fred Rodou ali Fininho tentou O James A bola acabou Voltando com o goleiro Quinzinho Ari Meteu a bola no fundo Fred Fez o corte Tentou tirar dele ali O Nelsinho A bola acabou sobrando Com o Tarciso Ari Chegou no encontro Faz a falta É a primeira desse primeiro tempo Faltando 7 e 5 Continua 2 a 0 Joinville A primeira falta Também do Joinville Primeira falta do jogo E ele foi a bola Foi na bola Travou Mas não discutiu Foi a instrução É claro Vamos arrumar Confusão Para não Trazer a torcida Até contra Informar essa torcida Que está parada Está olhando O ABC Que não cria muito A fortuna de gol Não tem ajudado agora No momento Que o ABC Talvez precise um pouquinho Mais dela Vaguinho 16 na equipe Joinville E prontinho Para entrar Marquinhos 18 A bola saiu ali Do Fred Entrou 9 Betinho No ABC Faltando 6 e 45 Para jogar Você viu o Nelsinho Deixando com o Fininho Fininho rodou Um Vaguinho Vaguinho Fred James Fininho Vaguinho Com James James Fininho Fred foi no pivô James saiu na ala Fininho Enfiou no pivô O Nelsinho Estava ligado Fez o 4 de cabeça 2 a 0 James fez 1 a 0 Júnior fez 2 a 0 Para o Joinville Contra o ABC Olha o James Toca na bola Com o Fininho A bola vem aqui Na ala direita Fininho Teve dificuldade De dominar A bola já tinha saído Ganha lateral O ABC Marquinhos O lugar do Fred No Joinville Aí o Chaves Jogando com o Betinho Chaves teve que voltar Atrás Piliu Vem chegando na bola Betinho Piliu Rodou Piliu Deixando com o Charles Tarcísio Estava na ala direita Ele jogou aqui Com o Betinho A marcação dele Marcação dele Do Vaguinho Betinho tocou atrás Marquinhos chegou na bola A bola veio outra vez Com o Betinho Tentou a finta Vaguinho roubou Vaguinho puxou Contra-ataque Acabou dando de graça A bola vem com o Fininho Fininho Marquinhos Faltando 5 e 14 Para jogar Primeiro tempo 2 a 0 Joinville Fugiu aqui pela direita Vaguinho Na marcação dele O Chaves Acabou saindo É tiro de canto Que favorece O Joinville E o Vaguinho Vem chegando ali Para a cobrança Você vê no detalhe O goleiro Para o Neilson Aí o Pelil Arrumando a barreira Chaves está reclamando Aí do árbitro Bola vem atrás A batida do James Bateu no Marquinhos Saiu linha de fundo E apenas reposição Para o Neilson Deixando a bola Com o Tiburso Já foi embora Tiburso O Pelil Fica reclamando O Pelil Não está gostando Se Tiburso Prender o jogo Não, né É, ele fica fazendo Algumas jogadas de efeito Sem ir para cima Sem ter Aproveito Para a equipe Toda, né Só Ele toca Toca De um lado Para o outro Com a pedra Da direita Para a esquerda Sem produtividade Para a equipe do ABC A verdade é que O Joinville Marca muito bem Não dá espaço Atrás Em outras As outras partidas O Pelil Já teria chutado Umas três, quatro bolas Hoje não aconteceu isso É difícil Ele tenta arrumar o espaço E não consegue Número 13 Zé Antônio Entra no Joinville Lugar do James 4,23 Para jogar 2,1,0 Do ABC Na segunda partida Das semifinais Do futsal Taça Brasil Primeiro jogo Amalve Ganhou de 5 a 1 Do Minas Tênis Olha o Marquinhos Fugindo A batida Neilson Na defesa Bola bateu Por último Marquinhos Já repõe Neilson A torcida Está silenciosa Está perdendo 2 a 0 Está silenciosa Não está ajudando O time Está mais espectador Do que ele torcedor Torcedor que é recorde Hoje no Machadinho Né Jorge É Quase lotado Até a charanga Só está no batuquinho Ali A torcida Não canta mais Altibúcio Bola batida Gol Tarciso Número 6 A bola lançada Tarciso chegou de pé direito O pé que não é o forte dele Escorou de peito de pé Bola bateu no goleiro Quinzinho Diminui 2 a 1 Tarciso Bandeira Foi gol em família Jorge Tibúcio Que é irmão do Tarcido Fez um ótimo lançamento Tarciso guardou Põe fogo no jogo Faltando 3 e 45 Agora está aí O torcedor Portuguai Mandando ver É Talvez faltasse gol Para incendiar um pouco Se nada A torcida Realmente não estava ajudando E agora deve crescer um pouquinho O ABC Para cima do João Vila É Marquinhos Jogando com o Vaguinho Vaguinho com o Filinho Toca a bola ao Joinville Vaguinho prendeu Jogou atrás Filinho Mudou todo o time do Joinville Vaguinho prendeu Tocando com o goleiro Quinzinho Quinzinho faz o lançamento na frente Chegou Pelil se antecipando Tocando a bola para a lateral Faltando 3 e 10 Para jogar 2 a 1 É o jogo Gêmeos fez 1 a 0 Júnior fez 2 a 0 Tarciso diminuiu 2 a 1 Pelil e Neil Seu bateu na cabeça Agora de novo Com o primeiro gol Olha o Filinho Jogando a bola Lá na esquerda Zé Antônio Zé Antônio Marquinhos Outra vez Zé Antônio Filinho Deu de letra Jogando a bola Com o Vaguinho Arriscou dali A bola batendo O Tarciso O Tiburcio saiu Em tiro de canto Lá pela esquerda Filinho Amanhã tem a decisão Põe a bola Filinho Olha o contra-ataque Do ABC A bola veio no meio No ABC Betinho Betinho Tocou para o meio A bola bateu No Filinho Desviou do goleiro E faz Na verdade Ela bateu No Vaguinho Tirou o goleiro Da jogada Betinho 2 a 2 Para incendiar O Machadinho É verdade O Filinho Perdeu a bola Propiciou o contra-ataque E o gol Agora o Tottenham Pede tempo Nós é que temos que ter paciência Faz o jogo de segurança Nós é que temos que puxar E não eles Eles estão perdendo Nós estamos desmanchando O que nós construímos Calma Faz andar Faz andar Tem pressa Expõe eles É não pode acontecer Com uma equipe experiente De nível Como o Joinville Um tipo de jogada dessa O Joinville estava com o jogo Na mão Dominando o jogo Tinha posse de bola total Aí propiciou um contra-ataque Levou um gol Agora o Filinho Armou esse contra-ataque novamente E foi uma certa dose de sorte Mas tem que contar Com a capacidade Do jogador do ABC E aí chegou o empate O Joinville tem Estava girando Tocando essa bola Desgastando o time do ABC E aí Infelizmente cometeu os erros Que propiciou o empate Para o time do ABC Olha o Joinville Faltando 2 e 44 Para jogar Olha o Vaguinho A bola bateu nele E acabou desviando Do Quinzinho No dedo do Betinho Olha o Filinho É vai ter que ter equilíbrio Agora o Joinville Para jogar com toda a galera contra Vaguinho Marquinhos Outra vez Vaguinho Se Antônio fugiu pela direita Ele tentou O Filinho pela esquerda Deu mal A bola A bola saiu lateral No primeiro jogo A Malvin ganhou 6 a 1 Do Minas Tênis Aí Pelil Jogando com o Tiburcio Betinho Entrou bem no jogo Betinho Arriscou A bola passou E a KTV Cascavel A Paraná Educativa Em todo o Brasil Nas semifinais Da Taça Brasil De clubes campeões De futsal O Joinville de novo Com o Vaguinho Vaguinho tocando com Lá na esquerda Marquinhos Ao Finil Escorou A bola Batida Passou A esquerda Do goleiro Neilson É E essa jogada Que o Joinville Faz muito Tem um ala Passando por trás Aqui Verte a jogada Ele cruza Essa bola No segundo pau Quase aconteceu O terceiro gol Do Joinville Assim O Hernandes Já chamou atenção Na segunda jogada Que o Joinville faz É Tanto é que o ABC Levou o segundo gol Numa jogada dessa Ao inverso da quadra Faltando um e trinta Para jogar O garoto está aguentando O barulho da buzina No Paraná É proibido A buzina E também Charanga Dentro do Joinville Bola com Pelil Pelil jogando com Betinho Outra vez Pelil Faltando um minuto Para jogar Tibúrcio Na habilidade o Tarciso Agora com Pelil Aí Tibúrcio O irmão do Tarciso Um pela direita Outro pela esquerda Atacando em família Olha o Pelil O Tarciso está sozinho Demorou demais Zé Antônio tirou dali Mas a bola vem de graça Outra vez com Pelil Pelil com Tibúrcio Aqui pela esquerda Virou lá na direita Para o mano Tarciso Tarciso faz uma graça Prendeu Faltando 22 segundos Para jogar O árbitro é uma dura Ali no Marquinhos Está vendo o goleiro Neelson reclamando Tarciso Jogando a bola Atrás com Pelil Pelil Tibúrcio 2 a 2 James fez 1 a 0 Júnior 2 a 0 Tarciso diminuiu 2 a 1 Betinho empatou 2 a 2 Joinville ABC É a segunda das semifinais Olha a bola batida do Pelil Ficou outra vez com o Tarciso E acaba o primeiro tempo A segunda semifinal Está 2 a 2 Bandeira Jorge, falo com um dos jogadores Muito importante aqui Tibúrcio Foi buscar 2 a 0 Garra de terminação Está aí o empate Primeiro tempo Isso é muita vontade Que o time tem Eu acho que a galera lá de cima Pensa que aqui não tem jogador E tem sim Tem muita raça Muita vontade E está aí Natal está mostrando Que tem muita raça Muita vontade E vamos voltar para o segundo tempo Se Deus quiser para ganhar E sair daqui classificado Para fazer uma final amanhã Lá de cima ou lá de baixo Nós estamos Joinville ABC É a KTV Cascavel A Paraná Educativa Em todo o Brasil Na segunda semifinal Da Taça Brasil De clubes campeões De futsal Natal que recebe No dia 22 O Flamengo Vai jogar aqui Contra o ABC Pela Copa do Brasil De futebol Autorizou a arbitragem Começa o segundo tempo A bola vem com o ABC E faltando um canse Tirar fotos aqui Chegando o Betinho A bola bateu no Júnior Ficou com o James James saiu com bola e tudo O lateral que favorece o ABC Malvi que Segundo eu apurei ali A malharia do Welter Então precisamos confirmar Se é isso mesmo Bandeira Por isso Malvi Vai repor a bola Jogo Charles Aqui pela direita A arbitragem Está ali conversando Com o James A conferência De imprensa Entre os dois Olha o O homem da visita É mole A saúde do cidadão Só o Xandão lá em Cascavel Para tocar a buzina dessa Né Reginho É tem que achar a buzina dessa Já não permite né Mas aqui Olha Não tem o rio do que aguente James Fred Outra vez James Acho que é permitido Em razão do tamanho do ginásio Né O ginásio aqui É Dez mil pessoas Taca a bola O Joinville Júnior Trazendo a bola ali Pela ala Jogou atrás Com O Ari Fred está aqui Pela ala esquerda O James foi no pivô Rodou A bola vem nele E olha Jorge Recebe a informação aqui Do que passaram Pela bilheteria aqui Oito mil cento e cinquenta Pagueiros É Mais os convidados Bola batida Chegou com tudo ali O Betinho Tocando a bola Para a lateral Faltando dezoito e cinquenta Para jogar Dois a dois é o jogo Agora essa questão Da buzina e da rede Tem que ver se é da confederação Proibido Olha a bola batida E o gol James Número dois Faz o segundo dele no jogo O terceiro do Joinville Numa falha de marcação Incrível do escanteio James estava sozinho A bola vem nele Você vê aí no replay Bateu de pé direito Forte no chão Neilson foi na bola Mas é o terceiro gol do Joinville Três a dois Bandeira É o sexto gol dele Na competição Jorge Pegou muito bem Realmente Sem marcação Esse jogador Que tem boa definição É o segundo dele no jogo Três a dois agora Faltando dezoito e quarenta e quatro É e como os times Tem falhado na marcação Do escanteio né Tem saído vários gols Durante essa fase aqui Da Copa Da Taça Brasil De forma Que os defensores Não sabem Não acham o tempo certo De marcação Dos atacantes De novo Uma falha de marcação Do escanteio E o gol do Joinville E agora a falta do Júnior Em cima do Charles Do ABC Falta É a primeira falta Do segundo tempo Três a dois ao jogo Faltando dezoito e vinte e cinco Pra jogar A bola batida Passou a direita Do Quinzinho É tiro de canto Que o Tibúrcio Vem chegando Para cobrar Ela vem atrás Com pilinho Pegou mão na bola Tentou o Betinho Corrigiu A bola vai pra fora É outro escanteio Tentou o Charles Pediu a falta A vitragem não deu Vem o Joinville No contra-ataque Júnior Jogando com o Fred Fred O Ari O Ari Tá discutindo ali Com o Ábito Júnior Pediu a bola Ali Recebeu lá na ala direita Virando aqui Na esquerda Pro James Outra vez Ali Perdeu a bola Tibúrcio Vem o ABC Boa bola Pro Charles A batida A defesa do Quizinho Voltou Com o Betinho De novo o Betinho Defendeu o Quizinho O Fred Tirou dali Aperta o ABC Em cima do Atrás do empate Faltando 17 35 Pra jogar Você vê aí A defesa do Quizinho O Fred Chegou Deu um bico Pra aqui Bancada 3 a 2 Joinville Vai ganhando o jogo Tiburcio Vem chegando ali Para A cobrança Do tiro de canto Bola vem atrás Charles tentou Bateu no James Vai sair da lateral É a KTV Cascavel A Paraná Educativa Em todo o Brasil Na segunda semifinal Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Olha aí O rosto que deu E o Charles Apelou E fiou a mão No rosto ali Do Ari Por isso que O Ari Estava reclamando Para o Arthur O Junior Jogando com O Ari Fred Rodou atrás Jogando com o Quizinho A Malve Já está na final Ganhou de 6 a 1 O jogo do Minas O tio E se empatar O jogo aqui A vantagem é do ABC Ou é do Joinville Não Jorge Teremos Se houver empate Teremos 5 minutos Para a rogação Cada lado Aí sim Se houver empate O ABC Leva a vantagem Por ter sido o primeiro Do seu grupo Jorge Vai para a final Se houver empate Na prorrogação Na prorrogação Vai para a final Aí o Ari Jogando com o James Júnior Tentou ali jogar Para o Ari Jogou nas costas dele A bola saiu A lateral Que favorece O ABC Que já vem Com o Eric Para o Pili Charles Jogando com Tibúrcio Rodou para o meio A bola batida Bateu No James No Júnior Saiu a lateral 16 e 32 Para jogar Totonha está ali Orientando a zaga Olha o Pili Tentou Fred roubou Meteu para o Ari Na dividida Com o Tibúrcio A falta foi contra o Tibúrcio Para o ABC Cartão amarelo para o Ari Segundo o replay Será que foi Isso aí foi o seguinte O Ari não fez falta Ele pegou Pisou em cima Ele pisou para virar Fez o giro E o Tibúrcio Veio em cima Com o braço Mas foi malandro Ele é manhoso mesmo Ele já caiu Reclamando Que foi atingido James tirou dali Aí Tibúrcio Ari cortou Fred Boa bola Para o Ari Deu de graça Betinho puxa o contra-ataque Para o ABC O Charles implora A bola aqui pela direita Betinho tentou de cabeça Quinzinho fez a defesa Ari 3 a 2 É a segunda semifinal Que você acompanha Aqui na KTV Na Paraná Educativa Nós que já mostramos Com Osílio Júnior O primeiro jogo A Malve ganha de 6 a 1 Do Minas Tênis Amanhã às 2 da tarde Tem a final Nessa 33ª edição Da Taça Brasil Que tem a Malve Como tricampeã 2003, 2004, 2005 O Hernando Tá levando uma dura Aí Bandeira É Bom dia Jorge Anotou uma falta Agora do número 8 Do Joinville Jorge Por reclamação E a terceira falta Coletiva do Joinville Faltando 15 e 40 Nenhuma falta do ABC O Charles Fez o corte pelo meio O Fred roubou Puxou contra-ataque O Fred foi puxado Pelo Charles A falta Cartão amarelo Para o Charles Faltando 15 e 25 Para jogar Charles fez a falta Já entra em seu lugar O Nelson A primeira falta agora Do ABC Jorge Que prepara também Outro jogador Para poder entrar Ele que entrou muito bem Ontem O jogador Júnior Número 18 Chegando ali o James Para a cobrança 3 do ABC na barreira O James vai rolar Bola batida Saiu Em lateral Entrou só para cobrar A falta Não é? Recumpiliu Tio Burso Nelsinho Tetuari A dividida ali, Betinho Levou no fundo o Betinho Conseguiu meter a bola pra trás A arbitragem disse que já tinha saído É apenas reposição de bola Pro goleiro Quinzinho Desespero do torcedor Vamos ver, acho que a bola não saiu não Já tinha saído Vem Joinville Júnior jogando com o Fred Fred atrás Até o James Bola vem ali com o Fred Boa bola, James A batida do Neilson Boa defesa Do goleirão Do ABC Faltando 14 e 24 pra jogar Agora sim, Júnior 18 Já na equipe do ABC Ali, cobrando atrás Com o Júnior Júnior Fred Júnior com o Fred Ali James Júnior Alvorim Júnior Alvorim Júnior da Rosa Em 23 anos Jogava na Ux Olha o Fred Tocando a bola aqui Pro Ari No meio Pro Fred Tentou a batida A bola bateu no Nelsinho Voltou com o Fred Tocando o Júnior Tocando o Júnior Tocando o Júnior Tocando o Júnior Na cobrança do Ari Jogando atrás Aqui com o Júnior E a torcida Voltou a ser Espectadora Tá perdendo o jogo 3 a 2 E não vê nenhum lance Assim mais agudo Chegando Exigindo uma defesa difícil Do Quizinho O Júnior Domina o jogo Toca bem Troca Passes Sem muitos erros O ABC quase não tem chance De contratar Aí o James James Veiga 33 anos Veio da Malve Tocando a bola atrás Pro Ari Arriscou de longe A bola passou E a KTV Cascavel Paraná Educativo Em todo o Brasil A segunda semifinal Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal E o Nelsinho Fred Francisco Fred da Silva 25 anos Veio do Cascavel Foi atropelado ali O Fred Na cobrança Neilson Se antecipou A arbitragem Mandou voltar Ele deu a falta Deu a Deu o lateral Para o ABC Enquanto o Júnior Vila Promove a entrada Do experiente Serginho Número 11 Bola vem ali Com o Tarciso Nelsinho Jogando com o Tibúrcio Júnior Júnior Bateu 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 Mascado Olha a bola Vem fácil Para o Quinzinho Nelsinho Tocando 12 e 15 Para jogar Olha o Tarciso Tocou no meio Com o Júnior Jame chegou Rasgando Botando a bola Para fora 3 a 2 Ganha o Júnior Vila Tibúcio Tentou De longe Pegou Mal na bola A bola Foi para fora Quinzinho Já repõe A bola Em jogo Zé Antônio Jogando com o Ari Serginho Tarciso Sai forte Na marcação Quinzinho Meteu dali A bola Vem de graça Para o goleiro Neilson Já saiu Com o Tibúrcio Tibúrcio Tentou Mano Tarciso A bola Acabou Indo Para fora É apenas Reposição Para o goleiro Quinzinho Vaguinho Aperta Tibúrcio Vaguinho Tentou Ali A bola Batendo Tibúrcio Vem saindo Aqui Em lateral Galerão Quinzinho No detalhe Para você José Joaquim Dutra Júnior 22 Anos De A do Orlândia Aí o Hernani Não Não voltou Mais com o Eric Está de castigo Ele Mantou bem Está segurando Ele no banco Estava muito mal No jogo O Hernani É um castigo Mesmo Pois é Até demais Eu podia tentar Porque Às vezes Desencanta Imagina A bola Batida Saiu ali Tocando no goleiro Neilson Está bem rápido Com o Tarciso Tarciso Tibúrcio Faltando 10 55 Para jogar Serginho Deixou ali Batendo Tibúrcio Ficou de graça Para o goleiro Quinzinho Sai rápido Com o Serginho Por baixo Nelsinho Cortou Ganha lateral Junvili Falava do Eric Falava do Eric Agora O técnico O Hernani Chama ele Conversa Para poder Retornar o jogo Ele também O Pelio É Eles têm que voltar Porque o ABC Perdiu muita força Ofensiva O Joiviri Toca essa bola Faz movimentação Quebra a bola De meio Agora com o Serginho Mais ainda Com o Vaguinho E está faltando Alguém Para segurar Essa bola E até o Pelio Para tentar Definir Olha a bola roubada Vem Tarciso Saiu O goleirão Bateu Tarciso A bola Vai para fora Que gol Incrível Perdeu Tarciso Primeiro O goleirão Quinzinho Fez a defesa Depois o Tarciso Bateu Na trave Ela bateu No Serginho E saiu Veja aí Tarciso Tirou o goleiro Da jogada Na segunda bola E acabou Botando na trave Perde uma boa oportunidade A equipe do ABC Bandeira É uma boa oportunidade Fez tudo certo Deu na trave Foi uma confusão na área Sobrou até uma latinha Que agora foi entregue Para o Paraguaçu Para poder tomar as providências Hein Jorge Podia ter acertado No jogador Mas o lance realmente Fez a galera Subir aqui Mas o gol Não saiu Tarciso Lima Do nascimento Que tem 28 anos Não merecia o gol Pelo drible Que ele aplicou No Guizinho O Guizinho Foi por abafa Totalmente Ele pegou Um pouco mal Na bola O ABC Foi fundado 29 de junho De 1915 É chamado aqui Do mais querido Acho que com certeza Deve ter sido fundado No futebol Primeiro 1915 Acho que 1915 Ele não jogava Futsal Não é Regi? Ah não Com certeza É por causa do futebol E olha A gente entende Aqui Agora entende Porque Às vezes você vai ver Lá clássico Falando do Recife Santa Cruz Náutico Como eles são fanáticos Aqui pelo futebol Pelo ABC Pelo América Pelo Alecrim Pelo Alecrim Agora tem o time No Monsoró Também Futsal E ganhou do ABC Aqui em quarta-feira Faltando 10 e 22 Para jogar É a KTV Cascavel A Paraná Educativa Em todo o Brasil Na segunda semifinal Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Tiro de canto Aqui pela direita Que o Tarciso Vai cobrar É Será que molhou tanto assim? É que além da latinha Que molhou a quadra Os jogadores Que caíram Se embolaram Deixaram realmente O local muito molhado A confederação Com certeza Vai tomar uma providência Com relação ao ABC Já aconteceu isso Em outras sedes Da Taça Brasil Da Liga A confederação É muito rigorosa Nessas Situações De latinha Água Estava paralisando o jogo Demora demais Podia ter machucado alguém Olha o Nelsinho Faltando 10 e 22 Para jogar 3 a 2 Para o João Vili O João Vili Tem 3 faltas O ABC Tem apenas 1 falta Nesse segundo tempo Colocar ali a goleira Como diriam os gaúchos A trave Como diríamos nós Paranaenses E a bola é tirada Dali Pelo Serginho Cortonho gosta Serginho Jogando atrás ali com Zé Antônio Zé Antônio até vaguinho Outra vez Serginho Torcedor do São Miguel do Uguaçu Conhece muito Jogou muito tempo Olha o Júnior Contou pelo meio Acabou sofrendo a falta É a quarta falta agora Do Júnior Vili Faltando 10 e 3 Contra uma somente do ABC Falta do Marquinhos E aí está carregando demais De falta né Falta muito tempo ainda Para isso acabar Segundo tempo aí E o Pinil tem batido O tiro direto Como ninguém O Pinil deixou a bola ali Para o Tarciso Foi lá para a ala esquerda Olha o Pinil Você viu ele indo para lá A bola vai nele Bateu mal Pegou Na orelha Da bola A bola ficou atrás Zé Antônio Tocando com Marquinhos Vaguinho Serginho Marquinhos Serginho Vaguinho A falta Do Tarciso Em cima Do Serginho É a segunda do ABC É se jogou também Fez uma graça né É mas não precisava O Tarciso Chegar como chegou Olha o Marquinhos Aí amanhã Às 2 da tarde Tem a decisão Que essa Taça Brasil Amalvo já está lá Ganhou de 6 a 1 Do Minas Tênis Faltando 9 e 29 Para jogar Agora O Joinville vai ganhando 3 a 2 do ABC E a TV Cascavel A Paraná Educativa Em todo o Brasil Na segunda semifinal Na Taça Brasil De clubes campeões De clubes campeões de futsal Nesse domingo Às 9 da noite Tem gol de ouro Para você Tudo sobre o campeonato Paranaense A Taça Brasil E logo depois Tem o Brasil Nação Entrevistando O pré-candidato Do PMDB Ao governo A presidência Da república Germano Rigoto Fugindo o vaguinho Tocando aqui Na esquerda A bola foi tocada Pelo Zé Antônio Bateu ali No Eric Que voltou no jogo Saindo em lateral Bola batida De primeira do vaguinho Por sobre o gol Do Nelson Continua 3 a 2 Nelsinho Jogando com Piliu Piliu Eric Eric tentou Pela direita Faz ali uma cena E o árbitro Entrou na dele Deu a falta É a quinta É a quinta Falta Estoura em faltas O João Ville Faltando 8 e 41 Para jogar Estourou o limite De faltas O João Ville 3 a 2 O jogo Muito cedo A gente Estourar O limite De faltas É bem cedo Isso pode fazer Diferença O ABC Deve ir para cima Do João Ville Tem jogadores Que tem potencial Individuais De fazer A jogada individual E não tem medo De ir para cima Arrisca mesmo Tiburso Carciso Então Provavelmente Vai sair tiro livre Olha a bola batida Defesa Do goleirão Rogério O Quinzinho No lugar Tocando a bola Para o lateral Tocida aqui Foi uma loucura Que não mudava No placar De 4 para 5 Faltas Aí a mesa Também Não estava Fazendo isso Tanto é Que o Hernani Veio aqui Bola tocada Atrás Olha o Tiburso Tentou na frente Ali O Charles A bola acabou Voltando Com o Neus O Neus Saindo com o Piliu Piliu Outra vez Tiburso Faltando 8 e 15 Charles Tiburso Chegou com tudo Ali O Eric Lateral Que favorece O Joinville 3 a 2 Vagando Joinville Piliu com o Tiburso Chegou a bola na dividida Fugindo ali Vaguinho Vaguinho Zé Antônio Zé Antônio Zé Antônio prendeu Voltou Atrás Serginho Vaguinho Vem para o meio Vaguinha Batida para fora Se houver empate Aqui no tempo normal Haverá uma prorrogação Se é prorrogação Evidente que as faltas Vão Para a prorrogação É uma prorrogação De jogo Se continua o jogo Bola batida Do Tiburso Para fora E se o ABC Joga pelo empate Na prorrogação Nós não temos gol de ouro Nem morte súbita Não é bandeira? Confere Jorge Exatamente isso ABC empatando Vai para a final Camalve Por ter Possível Por ser o campeão Da sua chave Ou seja Do grupo F Se tivesse morte súbita Ou gol de ouro O ABC não jogava Pelo empate Faltando 7 e 19 Tocando a bola aqui Marquinhos Marquinhos atrás Serginho Serginho aqui Júnior Tocou no meio Tocou no meio Para o Serginho Voltou com o Júnior Bola batida Para fora É a TV Cascavel É a Paraná Educativa Em todo o Brasil Na segunda Semifinal A Taça Brasil A Taça Brasil de clubes Campeões do futsal Ela vem com o Chalice Jogando na esquerda Tibuço Tibuço O Chalice bateu Tibuço Bola bateu no Vaguinho Tirou dali Júnior Agora o Hernani Arrisca um pouquinho mais Tirou o período Que era um ano Que equilibrava a marcação Colocou o Tarciso Que deve ir para o jogado individual Só não pode perder aí Que vai dar o contra-ataque Que é muito rápido Do Joinville 3 a 2 Vai ganhando o Joinville James fez 1 a 0 Júnior fez 2 a 0 Tarciso diminuiu 2 a 1 Betinho empatou 2 a 2 James fez 3 a 2 Para o Joinville Joinville Que é o segundo Da chave de Mossoró Jogando contra o ABC Que é o primeiro Da chave de Natal No primeiro jogo Amado O primeiro da chave De Mossoró Ganhou de 6 a 1 Do Minas Tênis Segundo lugar Na chave de Mossoró A falta Tira direto Direta para o Pelil Que já ajeitou a bola Chegou ali o Eric Para a bola também É o Eric Que vai cobrar a falta A falta foi em cima Do Tiburcio Minas foi o segundo Da chave de Natal O Malvin Primeiro da chave de Mossoró O Malvin ganhou de 6 a 1 Pelil foi chamado Para a cobrança Pelo jeito Pelil chegando ali Ele e o Eric Estão conversando Você vê aí A torcida do ABC Animada com a possibilidade Do empate Faltando 5 e 43 Deixaram a bola Para o Pelil Ajeitou ali Ele é o artilheiro Para a competição Pelo menos era até começar A rodada daqui Não sei quantos gols O Falcão fez Não, continua sendo O Falcão não fez nenhum Aí Pelil para a cobrança Pelil bateu Bateu mal Bateu para fora Longe do gol do Quinzinho Perde uma oportunidade De ouro a vencer De empatar o jogo Faltando 5 e 43 Para jogar Olha o James No jogo anterior Aconteceu um fato inusitado O Aladinho Da Malvin Fez dois gols Sem ter jogado Nenhum segundo Porque ele entrou Só para bater faltas Bateu duas Converteu as duas E quando bate as faltas O cronômetro está parado Então ele não jogou Nenhum segundo Situação diferente Viveu o Aladinho Aí o Tarcísio Jogando com o Eric Eric rodou na esquerda Batida Quinzinho Defendeu Voltou com o Eric Bateu para o meio Tirou dali James Veio o João em Vila No contra-ataque com o Fred Puxou aqui pela esquerda Fred Saiu o goleiro Ele tentou Dar um tapa na bola Naílson tirou Fica com a bola A bola bateu No Tarcísio O ar que deu Tarcísio perdeu A cameleira Vamos ver o carro De trás vai dar agora Ele mostrou ali Dois lances Porque caiu a cameleira Perfeitamente Mostrando ali Faltando cinco minutos Para jogar Mas Reginho Não tem culpa Que caiu a cameleira Pois é Esse cartão agora Foi no lance Totalmente ali A sua vontade Entendeu o toquinho De cabeça Só que Sem Não foi A sua vontade Que ele tivesse Caído essa cameleira Ele saiu lamentando Cobrança em dois toques Cobrança em dois toques Mas a falta foi na mesa É a terceira Do ABC Quando a Jonathan Também entra aí Para auxiliar na cobrança Do Joinville James vai cobrar Zé Antônio Zé Antônio está ali atrás Que estranha essa marcação Do ABC Agora que ficou um pouquinho Mais compacta Bola tocada Para o Zé Antônio Tirou dali O Erick ia tirar Mas o Neilson Pediu a bola Ficou com ele Já saiu com o Tibúrcio Tocou no fundo Veio o James Por baixo Faz o corte A KTV Cascavela Paraná Educativa Em todo o Brasil Segunda semifinal Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Fernando pediu tempo Pediu tempo Estamos com ele Jorge É não É ele quem vai entrar Pediu Presta atenção Cobertura O que for fazer Faz mais rápido Não deixa eles dobrarem A marcação Procura fazer a jogada Com mais rapidez Tá? E outra Segunda o pau também O Joinville adota uma marcação Onde tá dizendo Com a mala Que é o quadrante Que tão chamando agora Mas E deixa Oferece uma ala Pro adversário E carregando essa bola Pra dobrar a marcação E roubar O Enano quer mais velocidade Não dá tempo Dessa dupla marcação Vim pra roubar essa bola Pra armar o contra-ataque Aí o Charles Ganha um ABC de novo Narciso Fiano na frente Bola vem de graça Com o Quinzinho James Tirando ali De qualquer maneira A bola vai à lateral O Joinville está Com o seu limite De faltas Estourado O ABC tem Três faltas Tem duas Pra queimar ainda O jogo está Três a dois Pro Joinville Olha o Fred Fugiu pelo meio O Fred Tocou Por essa partida Aqui O Fred não vai ser Convocado não Né Reginho É Não tá rendendo Bem o Fred Até quando puxa O contra-ataque Ele não tá tendo A velocidade suficiente Pra ganhar Dos defensores do ABC Ele não tá muito bem No jogo não Olha o James Tocando atrás Serginho James De primeira E o som Na defesa Sai rápido Com o Tarciso Tarciso com o Tibuço Bateu a bola Bateu no James Agora joga muito Esse James aí Ele é o ponto De equilíbrio Em cima do Joinville O jogador experiente E olha Joga tanto Na parte defensiva Como na parte ofensiva É um jogador Que aparece bastante Olha o Tibuço Faz uma graça ali A bola sobrou Com o Betinho Levou o Betinho Pela ala É claro que o PC Acompanhou toda A chave lá de Mossoró Todos os jogos Praticamente Só acompanhou o primeiro jogo E pode convocar O Fred Pelo que jogou antes Né Agora por esse jogo aqui O Fred Não tá bem no jogo Olha o Tarciso O Tibuço Foi derrubado Ali pelo James Foi lá Ele se jogou Em cima do James Pra ver se o árbitro Caia na dele Betinho Tentou Pedalar O Serginho Tocou a bola Pra lateral Faltando 3 e 21 Pra jogar 3 a 2 É o jogo Para o João Para o João Bola vem atrás Com o Nelsinho Carciso Boa bola Pro Betinho Fred Fred roubou Olha o Fred Olha o Fred Puxou o contra-ataque Vai bem Fred Aqui pela esquerda Aqui pela esquerda Da bola foi Puxada demais Neuço Neuço já repõe O Tibuço tentou A bola bateu O Júnior Colou pro ABC E empatar o jogo Faltando 2 e 52 Pra jogar Amanhã As duas da tarde Tem a decisão A Malve Já está Classificada Pra final Olha o Júnior Quinzinho Jogando com o Sardinho Sardinho no fundo Chegou por baixo O Nelsinho Fez o corte A Malve Que faz sua quarta final Né Jorge Um dos três títulos Anteriores Consecutivas E agora tem a chance Conseguindo o Sardinho Tricampeão a Malve Olha o Jame Jogando com o Sardinho Olha a tocada ali Com o Jame Júnior Jame 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 Olha o Nelsinho Boa jogada Batem de esquerda A bola saiu Direita do Quinzinho Nós já falávamos Da ausência do Thiago Olha a roubada Do Tarciso É de uma chance Boa o ABC Ausência do Thiago No jogo passado Nel Tio Que nós fizemos Malve e Joinville Que o Thiago Estava contundido Não se recuperou ainda Nel Tio Não 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 se recuperou Jorgen Mas já bem Está na relação Olha a bola Com o Pelinho No fundo Foi forte demais Mas houve o corte Do Serginho Batida aqui Vem pro Tarciso Outro corte O Júnior Tarciso na cobrança No meio Botinho Número 9 Faz o segundo Galo do jogo O terceiro Do ABC Empata o jogo Faltando 1 e 43 Pra jogar A torcida Vai à loucura Aqui no Machadinho Mais um gol Na cobrança De escanteio Está havendo Um vacilo Generalizado Nas equipes Em relação A cobrança De escanteio Os Reginho É verdade Já falávamos isso E olha Essa bola Estava na mão Do Quinzinho O Betinho Foi muito esperto De novo Fogo no jogo Olha Corrogação Passa rápido Viu O PC vai ter Ainda a seu favor A condição Do time direto E a pressão Em cima do Joinville Com a vantagem Do empate Se for Com a provocação É claro 3 a 3 Robando Que o Joinville Está estourado No limite De faltas O ABC Ainda tem duas Pra queimar Tem três faltas Apenas Gol do Betinho De cabeça O Thiago Só pra gente Completar Foi o vice Artilheiro Do Campeonato Paranaense O artilheiro Foi o Fred Está em Joinville O Thiago Também do Joinville O Thiago Depois foi pro Joinville E foi convocado Com a seleção brasileira Olha que beleza Essa imagem De geral Coçuda toda No batuque A alegria Aqui do Machadinho O Thiago Fez 32 gols No ano passado Conta 33 gols Do Fred Aí o Joinville Levou os dois Pra lá Né Jorge Claro O Alotibus Na entrevista dele De saída Provenciária Estava certo Né Aqui A gente já sabe Que você lembra De grandes jogadores Do futsal Mas essa equipe Não desiste nunca A equipe Aguerrida Está enfrentando Uma equipe Fortíssima Que é a do Joinville E não está desistindo Não está indo buscar Está indo pra cima Reunindo forças Porque se gastou bastante Durante Essa chave De classificação Aqui de Natal Está com muitos méritos Nesse empate Quanto o Joinville Até pela campanha Que fez Né Foram cinco jogos Somente o empate Quatro vitórias É o Adesedo Hernani Passaglia Júnior Já trabalhou no Paraná Foi técnico O Toledo Aí o Júnior Jogou a bola Com o Sardinho Sardinho Júnior James O Joinville Teve Três vezes Na frente do placar Acabou cedendo o empate O Sida Acordou Dá a bola Joinville Lari Atrás com o James Havaia Insurdecedora A bola era pro Júnior Foi em linha de fundo É a KTV Cascavel Paraná Educativa Em todo o Brasil Na segunda semifinal Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Nesse domingo Às nove da noite Tem gol de ouro Pra você Logo no segundo Tem Brasil Na ação Com Germano O Rigoto Faltando 35 segundos Pra jogar Olha o Pilinho Bateu Dali A bola foi pra fora Lembrando que o ABC Joga pelo empate Na prorrogação Sardinho Júnior Ari Tocando a bola com o Júnior Quinzinho tá pedindo atrás Júnior prendeu Vai gastar o tempo Não pode arriscar James Júnior ABC aperta James Ari Vai acabar o jogo Acabou Três para o ABC Três para o Júnior Júnior Jorge Tocou Hernani Hernani Foi buscar na gara Na vontade A equipe agora O adversário Com falta estourada Tô tem dez minutos É Vamos agora tentar Aproveitar as faltas Mas sabendo Com o regulamento Na mão Que a empate É da nossa equipe Também Vamos falar com o Eric Aqui Eric Hoje a equipe Teve que ir na gara Na vontade O cansaço tá aí Mas a equipe Aguerrida Foi buscar o resultado Com certeza Vontade Agarra Essa torcida maravilhosa Nos incentivando Então acho que o ABC Ainda tem muito pra mostrar Independente do cansaço O grupo se uniu Está em busca De um objetivo E eu tenho certeza Que a gente vai conquistar É diretor ou tio Tem uma pausa Tem uma pausa Já Pouquíssimo Acho que deve ter cinco minutos Aqui Mas vamos ouvir O que que tá falando Agora o técnico Totonho Dá uma bronca Aqui A gente pode voltar Na mesma situação Agora a vacação Sobe mais Não Nós temos cinco Ainda atrás Segundo cinco A gente Tira mais Vamos fazer o seguinte Vamos pra um rápido intervalo Já já A gente volta aqui Nessa prorrogação decisiva Quem vai enfrentar a Malve Amanhã Pelo título da Taça Brasil Aqui Natal Aqui na KTV E na Paraná Educativa Na semifinal da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Semifinal Semifinal Neivito tá aqui O técnico Cascavel Tá justo Essa decisão aí Esse jogo Tá Placar Tá correndo Neivito Olha Jorge Então é um grande jogo Futsal Acho que o ABC Equilibrou bastante O jogo Tem uma vantagem Por jogar pelo empate Na prorrogação E também por estar Com a sexta falta A seu favor Então o Joinville tem que tomar Todos os cuidados Porque senão perde A semifinal Quem que você acha Que vai dar Olha eu acho que Deve dar o ABC Pelas qualidades Que tá apresentando Até agora Mas o Joinville É uma grande equipe Tá tudo em aberto Beleza Neivito Recomeça O jogo Começa a prorrogação O Júlio Tocando a bola Jogando com o Mari O ABC Joga pelo empate Olha o Fred James O ABC Jogou todos os dias Sem folga E ainda pega Uma prorrogação O Joinville Fogou ontem Que a chave de Mossoró Terminou Um dia antes A Malvin Está gostando disso É isso é bom Pra Malvin Que já está Todinho O seu time Tá aqui sentado Nas tribunas Acompanhando o jogo É esse o ABC Foi determinado E aguerrido Até agora Tem que ser muito mais Nessa prorrogação Jogar com inteligência Jogar com paciência E o Joinville Pelo que ouvi o Totonho Falar no final Da pedido Do intervalo Aí Falei Olha vamos arriscar mais No segundo tempo Da prorrogação Não agora Vamos manter o padrão Nesse primeiro tempo E depois vamos se atirar Um pouquinho mais As faltas As faltas valem Para essa prorrogação Portanto O Joinville Continua estourado Em seu limite De faltas O ABC Tem três faltas Apenas Três a três É o jogo Quatro Para jogar O pré-candidato Do PMDB A presidência Da república Olha o frete Bola Por sobre O gol Do Neilson O candidato A pré-candidato A presidência Da república Pelo PMDB O governador Do Rio Grande do Sul Germano Rigoto E a KTV Cascavel Paraná Educativa Em todo o Brasil Na Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Tiburcio tocando a bola Jogando com o Betinho Foi muito forte o Betinho A bola saiu aqui Lateral De segunda À sexta Às nove da noite Você tem Jornal da Cultura O Herói do Barbeiro O professor Herói Está comandando O melhor jornal Da televisão brasileira Às nove da noite Logo em seguida Tem o Jornal da Educativa Segunda edição Tudo o que acontece No Paraná Está no Jornal da Educativa Segunda edição Às nove e quarenta Da noite Tocando James Lá pela esquerda Vem aqui pela direita Júnior Outra vez James Na segunda semifinal Da Taça Brasil No primeiro jogo O Amalve Ganhou de seis a um Do Minas Tênis Já está na final Que será amanhã Às duas da tarde Você acompanha ao vivo Aqui Pilil chegando Para a cobrança Tibúrcio Nelsinho Com Tibúrcio Betinho Pilil No fundo Para o Nelsinho Voltou atrás Com o Pilil Abriu o carão Bateu de esquerda Bola voltou Com o Tibúrcio Defesa do Quinzinho Defesa do Quinzinho Abriu um clarão Verde O ABC O ABC Está botando água No chope Do Joinville Bola vem de graça A bola vem de graça Quinzinho vai repor Quinzinho deixando a bola Com o Júnior Júnior jogando com o James Atrás Outra vez Outra vez Júnior Fred está na esquerda Recebeu Júnior rodou no pivô Fred abriu na ala Para o James Arriscou de longe A bola vai para fora É a KTV Cascavel Paraná Educativa Em todo o Brasil Na semifinal Da Taça Brasil De clubes Campeões de futsal Tocando a bola ali Betinho Betinho Dominou Meteu a bola Para o Nelsinho Foi muito forte Se ela vem um pouquinho Para trás Bandeira Nelsinho Estava sozinho Exatamente Pegou mal na bola Mas a jogada Se desenhava exatamente Para o segundo pau Nelsinho poderia Sacramentar Aí a classificação Mas continua 3x2 3x3 é o jogo Fred dominou Nelsinho apertou Olha o Fred Bateu Para fora Bola passou A esquerda A esquerda do Nelsinho Faltando 1 e 11 Para jogar Primeiro tempo da prorrogação Vem o ABC Tibúrcio Ali veio por baixo Fez o corte O Hernandes levantou ali Pela primeira vez Vai a loucura O Hernandes Primeiro porque perderam O quarto gol É agora Porque deixaram O Fred fazer tudo isso Aí tem mais Aí quando os jogadores Saem para cima No individual Às vezes Fica com aquela Apreensando Não roubarem Essa bola E saem no contra-ataque Aí o Vaguinho Prende a bola Vaguinho Jogou aqui no fundo Com o Ari Chegou na dividida Com ele Foi placa Foi tudo O Pelinho Foi firme Na dividida Aí o Tibúrcio No detalhe Para você Você vai ver Aí o Pelinho Chegou com tudo Foi para cima De câmera Placa Foi tudo Do peito Olha o Fred Fred abrindo a bola Com o Ari Jamos está aqui atrás Para receber Vaguinho Saiu pela ala Fred está no pivô Marcação forte Do Charles Bola vem no Vaguinho Ganhou o Vaguinho Fez o cruzamento Meilson fez a defesa Na verdade Chocando o gol Porque o pé direito É só para subir no ônibus Aí o Betinho Boa bola Bola batinda Para fora A bola do Charles Vem o Joinville No contra-ataque Fred Veio pelo meio Charles roubou Pelinho na dividida Ganhou Três contra um A bola enfiada Para o Charles Foi muito forte O Betinho Deu forte demais Ô tio Exatamente Jorge Estão desperdiçando Muitos contra-ataques É o terceiro consecutivo Poderia ter matado o jogo Mas as pernas Não alcançam mais Jorge Leip É você viu O Hernani Leip Foi a loucura Levantou do banco Maluco O Redinho Ah mas essa chance Não pode perder É três contra um Escolheu o lado errado E o toque muito forte Né Faltando menos de dez segundos Pra este primeiro tempo Da prorrogação Três a três Agora volta o Eric O Totóin lá O treinador do Joinville Naquele jogo Contra a Malve Usou o goleiro linha Eu acho que ele deve vir Com o goleiro linha Nesse segundo tempo Da prorrogação É pelo que eu vejo aí O Fininho tá pondo as luvas Reginho Falta só botar a camisa E poderá ser a nova atração Aí Na quadra do Joinville Aí o Joinville Tocando a bola ali na frente Chegou com tudo ali Mas acaba o primeiro tempo Da prorrogação Três a três O Fininho já está Com a camisa Tricolor E vem pro jogo Bandeira É vem pro jogo Realmente Trocam de lado agora Não tem descanso nenhum Segue o barco aí Segue o baile aqui No Machadinho Jorge, eu já falo Com o Tarciso O Tarciso Fez o primeiro gol Foi o mentor Do terceiro gol Tá aí a equipe Muito bem Quase chegando a final aí Graças a Deus É um sonho Inédito De todos O OVNegro O ABC Então Nós estamos Tendo muita cautela Pra poder Conseguir esse objetivo Que é chegar na final Depois de estar na final Aí tudo é festa Afinal o que acontece amanhã Às duas da tarde ABC O Joinville Contra Malve E o perdedor Do seu jogo Faz terceiro e quarto Em pleno meio dia É meio dia É o prêmio De sobrevivência Sobrevivência Realmente Estão enxugando a quadra Muito suor Molha demais Começa o segundo tempo Da prorrogação ABC Jogando pelo empate Olha o vaguinho Tocou na frente Pro Fred Tirou Fred E a bola vai pra fora Fred reclama Que foi empurrada Pelo Charles Bandeira A pressão que eu tive Também foi Na hora de bater Ele foi deslocado Segundo replay A bola vem aqui Na direita Com o Eric Chegou o James Com tudo Tocando a bola Pra lateral Faltando 4 e 43 Pra jogar 3 a 3 é o jogo 3 faltas tem o ABC 6 faltas tem A equipe do Joinville Fininho na quadra Goleiro linha A Malvi que é tricampeã Ganhou 2003 2004 2005 Está em busca do Tetra Tetra campeonato Que pode surgir aqui Fred bateu A bola acabou saindo ali Ganha Tiro de canto Fred Jogando atrás Fininho O goleiro linha Fininho jogando com o Ari Ari James Tem que arriscar tudo Porque o ABC joga pelo empate Olha o Vaguinho Atravessou a bola pro Ari O James está no filme Está sozinho Ari Vaguinho Batida A bola passou E o Wilson saiu rápido Não tinha goleiro A bola bateu no Ari Se enrolou todo com a bola Atirou dali Vem James James trabalhando aqui pela esquerda Espera voltar o Fininho Para o goleiro linha Bola vem aqui Com o Fred Fred outra vez Ari Fininho está lá no meio da quadra Fred recolheu Jogou com o Fininho Na ala tem o Vaguinho Ele prefere jogar com o Ari Lá na ala direita Está o Vaguinho Vai bater cruzado Porque ele é canhoto Bola vem no fundo Fred Fred com o Fininho Arrins com foguete A bola passou sobre o gol É lento O Fininho Para fazer a reposição do goleiro O hábito deu apenas lateral Que favorece o ABC Mas a jogada é interessante Eles levam três jogadores Para a linha de quadra Lateral de quadra Aí vem o Fininho Em velocidade Para tentar o chute Mas você viu na reposição ali Você estava vendo o replay O Fininho é lento Para trocar com o Quizinho É na troca do Quizinho E o Neus já tentou duas vezes Jogar por cima Para ver se pega o... Sem goleiro Sem goleiro Olha o Quizinho Jogando com o Vaguinho O ABC marcou Marcou forte O Chaves roubou Olha o Chaves Está sozinho o Pelinho Chegou com tudo ali Tirou Aí de trás Não deu a falta Quizinho Se enrolou Todo o escanteio Que favorece o ABC Foi falta ali não Foi na bola Não foi falta de inteligência Um pouquinho do Chaves Tinha o jogador na esquerda Sozinho É o Pelinho O Eric estava sozinho O Chaves não deu Aí o Quinzinho Faltando 3 e 14 Cobrança atrás A bola batida Do Eric Ganhando o lateral Ele e o James Estavam na disputa Que chutou a bola Foi o Pelinho Faltando 3 e 9 Para jogar A bola vem atrás Com o Pelinho Pelinho com o goleiro Leilson Leilson se livrou Da bola Porque jogar com os pés Não é a dele Bola vem rápido Ali escorou Escorou mal Olha o contra-ataque Nelsinho Boa bola Para o Eric Vem o Eric Arriscou de longe Quinzinho Fez a defesa Faltando 2 e 51 Para jogar É a KTV Cascavel Paraná Educativa Em todo o Brasil Na semifinal Da Taça Brasil De clubes Campeões De futsal Olha o Fred Puxando aqui Pelo meio Fred Tentou a jogada O Charles Roubou a bola A bola sobrou Com o Eric Eric veio para o meio Ele e o Arriscou Na disputa A bola sobra Com o James James com o Arriscou O Fininho Voltou para o goleiro Linha O Arriscou Leva aqui pela ala Faltam 2 e 29 A bola vem lá Na esquerda Vaguinho A batida Para fora Passou perto Esta bandeira Muito perto O Fred saiu Do segundo pal Para fazer a tabela E foi exatamente Onde a bola passou E ele não Estava mais rápido Olha a bola tocada Na frente Foi muito alta É lateral Para o Joinville Joga com inteligência Agora o ABC Só transferindo a bola O Fininho Aí na verdade Ficou sem opção Mas está marcando Muito bem Por enquanto O Fininho jogando Com o Ari E o Ari com o Fred Amanhã Este aqui vai estar Lotado Entupido de gente Se o ABC For decidir Olha o Fininho Tocando com o Ari Hoje já tem mais De 8 mil pagantes Vem a lateral Joinville Faltando 2 minutos Para jogar O Ari Fred 2 minutos Para o ABC E decidir Com a Malve Olha o Ari Tocando com o Fininho Boa bola Vem o ABC Boa bola Número 9 Número 9 No contra-ataque rápido Do ABC O Fininho não saiu Betinho Faz o quarto gol Do ABC Betinho Terceiro dele no jogo Tá perto o ABC Da classificação Agora a torcida Faz uma coisa aqui Que não deve fazer Pelo menos Umas 10 latinhas De cerveja Jogadas na quadra Num momento Que deve ser De alegria Porque o ABC Com esse gol Aí dá um passo Muito grande Para a classificação Eles prejudicam o time Ah prejudicam totalmente Tem que acalmar um pouco Vamos ver o que o Totonho Tá pensando Tio Em fazer Porque ele chamou o time Deu uma instrução Eu achei até gozado O tempo do Totonho Porque a bola era 1 e 45 Perde o jogo O que você pediu agora Nesses últimos momentos Dois gols É Foi franco né Dois gols Foi objetivo né Não podia ser diferente Enquanto o Falcão Vai tirando fotos Só que amanhã Todo mundo Conta o Falcão né Hoje ele já foi muito vaiado No primeiro jogo Evidentemente A torcida sempre torce Para aquele que acha Que é o mais fraco O torcida torceu toda Para o Minas Tênis Clube O ABC vai ganhando O ABC vai ganhando em 4 a 3 Faltando 1 e 45 Para jogar O ABC tem 3 faltas O Joinville está estourado No seu limite de faltas O ABC joga pelo empate Pode até tomar mais um gol E o Enani continua batendo papo com a moçada Orientando o time Reginho lembrou bem Que frieza do Pelil Olha o torcedor potiguar Concentradíssimo A possibilidade do ABC A possibilidade do ABC Decidir pela primeira vez Um título da Taça Brasil O Odesco já teve O Sumove do Ceará Como um dos maiores ganhadores Da Taça Brasil Se não o maior ganhador Até aqui E o Sul do Brasil Que tem a Malve Como tricampeã Os 3 últimos anos A Malve levou Faltam 1 e 45 Vai recomeçar o jogo 4 a 3 Vai ganhando o ABC Vem o Joinville Vaguinho jogando com o Fininho Fininho com o Ari Ari Fred James Atrás com o Ari Vai pro Fininho Eu cantei a bola Aqui o Fininho Olha a bola tocado Vaguinho Chegou com tudo E dali tirou o Charles Fininho demora Na reposição do goleiro Pra trocar o goleiro de novo E acabaram tomando o gol Ele é lento o Fininho Aí o Fininho Jogando com o Vaguinho Vaguinho outra vez Fininho O ABC se dá ao luxo De poder fazer duas faltas ainda Ari Amanhã a decisão 2 da tarde James Tocou a bola atrás Batendo o Fred O gol Fred Empata o jogo 4 a 4 Dá um fôlego pro Joinville Faltando um minuto e oito Pra jogar Fred 4 a 4 Bandeira Totonho pediu dois gols Um já conseguiu Falta ainda Um minuto Pra jogar Se vier com o goleiro linha Realmente Tem que ter a cabeça no lugar Agora o ABC Pra poder ir pra final Aí faltou isso Que você até tinha lembrado Viu O número de faltas Quando sai Iniciou a jogada Daqui faz a falta Viu Que ia perder Tava sozinho No meio Pode fazer duas faltas Ainda Vem de novo Joinville Faltando um e quatro Bola vem do Fininho Ele arma muito bem É muito bom de passo O Fininho Jogando com o Fred Quando precisou Ele fez o gol Olha o Fred James Boa bola Pro Ari Daí pro Fininho Arriscou de longe A bola vai pra fora Saiu rápido O ABC Vaguinho recuperou Fininho chegou ali Betinho faz a proteção Faz a parede Ganha o lateral Joinville Faltando 39 segundos 4 a 4 é o jogo O ABC está jogando Pelo empate O Joinville Precisa ganhar Esta prorrogação Bola vem aqui Com o Fred No fundo James Pro Fininho Ficou sozinho Fininho Tocou com o Vaguinho No meio A bola passou Pelo Fred Fred está pedindo Escanteio Arbitragem Deu tiro de meta Agora voltou Atrás Deu escanteio Hein Bandeira Exatamente Ele que não tinha dado O Sandro agora Chama a responsabilidade Para se dar o escanteio Está no 27 É Não sei se bateu não E ele estava ali E ele tinha dito Que não era Bola vem do Fred Atrás Ari 24 segundos Fininho Bola bateu No próprio jogador Do Joinville Bateu no James No contra-ataque A bola foi para fora Aí o Fininho de novo Fininho jogando com o Fred Fred na dividida Ele o Pelinho Escorregou o Pelinho Arbitragem deu Lateral Para o Joinville 14 segundos Logo tenso No final Vai Fininho Ari Houve o corte ali Do Charles Se sair um gol Do Joinville Vai frustrar Vai ser bravo A bola tocada Boa bola E para o Betinho Tentou Dividida com o Fininho A bola vai a lateral Faltando um e cinquenta e cinco Para jogar Quase que o Betinho Consegue fazer dali Faltando um e cinquenta e cinco Para o ABC se garantir Faltando um e cinquenta e cinco Para o Joinville Ir atrás de um gol E o Dibico ali Pelinho Transferiu a jogada A bola vem aqui na frente Acabou O ABC Vai decidir Com a Malve Amanhã As duas da tarde Bandeira Aqui o Charles Capitão da equipe Entrou no lugar do Anso Deu conta o recado E está aí a final Respirar Porque Nada mais justo Do que quem trabalha Na verdade Eu vou relatar um fato aqui Que foi quase ou igual O que aconteceu Comigo No campeonato mundial De universitário Que a diretoria Junto com quase toda A Imprensa Alguns torcedores Não acreditavam na gente E nós se fechamos Junto com todos E conseguimos estar Em uma grande final Que é inédito Para uma Equipe do Rio Grande do Norte Então Não só a gente Mas Com todos os torcedores Que foi o décimo e terceiro jogador Que bonito Poucos jogadores do Brasil Já jogaram Com essa Imensidão na torcida Então Está todo um parabéns E agradeço a vocês Pelo empenho que deu a gente Obrigado Belo discurso do candidato Charles Que vai decidir amanhã Às duas da tarde Olha o Piliu aí Passando por você Bandeira A tua direita ali Piliu que foi o atilheiro Dessa competição Está ali Comemorando Vamos chegar nele O ABC vai decidir o título Com a Malve Amanhã Às duas da tarde Você vai acompanhar aqui na KTV E na Paraná Educativa Um abraço Até amanhã